Isso, ó, que beleza. Essa é de banana, você pode colocar a fruta que você quiser. E aí, eu vou mostrar dentro aqui, ó, a textura. É fofinho, fofinho, um bolo que você vai adorar, viu? Você vai colocar uma colher de sopa de margarina em temperatura ambiente. Põe uma colher de margarina em temperatura ambiente. Farelo de trigo, aquele bem fininho. Duas colheres de farelo de trigo. Vou botar duas de açúcar e ter o fermento em pó aqui, né? É uma colher de chá. Aí, eu vou pegar um ovo, é uma colher de sopa de creme de leite de caixinha. Pronto, misturei. Aí, eu vou pegar a xícara, qualquer xícara que você tem, posta aí no micro-ondas. Vou colocar aqui açúcar embaixo da xícara. Certo. Aí, eu vou pegar um pouquinho de canela em pó e vou colocar o quê? Ou maçã aqui embaixo, ou banana. Ó, você pode colocar três pedacinhos, quatro pedacinhos de banana, que você... Opa! Tá vendo lá? Aí, eu venho aqui agora e pego aquela misturinha. Você não pode encher muito, porque senão você vai sujar o micro-ondas. Colocar uva passa, a castanha do Pará, se quiser. Aí, a gosto do freguês. Ou até aqueles pingos de chocolate. Vou levar ao micro-ondas por três minutos. Quando ele soltar assim, olha, tá vendo aqui em volta? Ele começa a desgrudar da canequinha, olha lá, ó. Desgruda, ó. Aí, eu venho aqui e faço o quê? Pego aqui, viro aqui. Tem que des... Ó, foi. Ou você pode fazer o que eles chamam de fondant, que é aquele que fica meio branco aí, que é açúcar. Esse aqui pode ser suco de laranja. Uma colher de suco de laranja, uma colher de açúcar de confeiteiro e uma colher de chá de margarina, pra ficar brilhante. Aí, eu vou pôr uma bolinha sobre ele lá. Bom, o negócio do... Aí, esse caso vai ficar... Vamos ver. Vou botar aqui, do ladinho. Aí.